Eu trabalho diariamente aqui no Flamengo e também, quando eu saio do clube, eu trabalho em casa também para aperfeiçoar todo o trabalho físico, trabalho de fisioterapia também. Então, tem evoluído bastante nos dados do GPS, no dia a dia, no treino, nos jogos, tem evoluído bastante. E o futebol de hoje precisa disso, tá todo mundo defendendo, todo mundo atacando, o futebol tá mais rápido, tá com mais velocidade, então eu procurei evoluir nesse quesito físico também e que tem me ajudado bastante. Eu sempre procurei trabalhar por fora também porque a gente trabalha com o nosso corpo, então exige isso, a gente tá sempre bem, tá sempre bem fisicamente, então a gente vê exemplos também do Davi, do Diego, que trabalham muito, são caras experientes que rodaram o mundo, então a gente pega um pouco de cada jogador e também do Felipe, então eles viram exemplo pra gente também, pra gente trabalhar ao máximo pra estar bem nos jogos. Sim, sim, eu faço trabalho geral por fora, eu faço um trabalho técnico, tático, e no geral assim do jogo, posicionamento, velocidade, jeitos pra desmarcar, pra me desmarcar do zagueiro. Eu que sou, o zagueiro tá sempre querendo me marcar dentro da área, um jeito mais fácil de sair dele, sabe, ele não tá me vendo, ele não tá me enxergando, são posicionamentos assim que, são detalhes que fazem a diferença no jogo, sabe, manipular o zagueiro, né, observar o jogo antes da bola chegar, são situações dessas que fazem diferença na hora do jogo, que vai ficando mais fácil. Então, eu trabalho com, né, com esse profissional, né, recentemente, e o Davi que me indicou, né, Davi Luiz, eu trabalho junto com ele também, então é um trabalho que tem me ajudado bastante. Boa noite. Boa noite.